Equipe Tom Paparazzi, opa, tropeçando aqui, invadindo aqui, ó, o camarim, olha só o que tá acontecendo aqui, ó, estamos aqui com essas beldades aqui, que é isso, gente, quem é essa modelo aqui? Eu sou a Ana Carolina. Você tá representando o quê e essa faixa, Ana Carolina? Eu sou representando Cariacica Las Américas. Coroa com tudo? Claro, né? Como é que é pra você participar desse desfile, bem eficiente, sabendo que tudo que tá entrando aqui hoje vai ser, vai ser, é beneficiado pra crianças de uma creche? Olha, eu fico muito feliz, além de eu gostar de desfilar, eu sei que eu estou ajudando uma criança a cada passo que eu dou na passarela. E que recado você deixa pra todas as meninas que estão em casa assistindo você agora, você tem quantos anos? Eu tenho 11 anos. Pois é, que recado você deixa pra todas as meninas de 11, 12, 13 anos, que um dia gostariam de estar aqui onde você está hoje? Não importa quando ou o que seja, você sempre tem que ser humilde e responsável no que você faz. Como é que é trabalhar com a equipe Tom Paparazzo? É sempre bom, né? Sempre conhecendo coisas novas e é clara oportunidade sempre. Vem do Rio, né? Apresenta outra miss. Nós estamos aqui com outras miss, olha aqui que lindo, a Miss Espírito Santo Mini 2015. Tudo bem mamãe? Pode chegar aqui mamãe, por favor, do lado. Obrigado Ana Carolina. Nada Tom. Como é que é pra você ver essa miss tão linda e novinha desse jeito? É impressionante porque, gente, ela é muito linda. Ela é muito linda. Então eu vou passar o microfone pra minha modelo, Ana Carolina, e ela vai entrevistar a miss. Ok.